É gente, selecionamos aqui muitas questões para serem abordadas com o doutor ele, cirurgião plástico, doutor Tácito Ferreira, bem-vindo, prazer te receber, principalmente para falar de um assunto tão sério, né, a gente tá, assiste o VT, assim, a gente sofre, né, uma morte como essa, uma mulher tão linda, tão jovem, e a gente sabe que não é a primeira e que não vai ser a última, dependendo das questões. Eu não sei também o que foi, doutor, depois, enfim, o que saiu na mídia a respeito, né, do caso dela, por que que chegou nesse ponto, por que que ela teve a questão da parada cardíaca, então talvez a gente não consiga falar especificamente deste caso, mas que pode ocorrer com uma fatalidade, tudo tá correndo bem e algo acontecer. Pode acontecer com qualquer caso, né, com qualquer profissional, né, é um risco que pode acontecer, né. Tem que preservar e pensar aí em outras questões que vêm antes da cirurgia, que é o que a gente vai contar um pouco. A gente separou, então, aqui, a primeira caixinha pra vocês, que talvez seja, é a primeira situação da história toda pra tomar essa decisão, mas talvez a mais importante, que é a escolha do profissional. A primeira escolha do profissional. Então, a escolha do profissional é importante, né, na segurança do paciente, escolher um profissional devidamente capacitado, que tenha uma formação em cirurgia plástica mesmo, que tenha o título de especialista em cirurgia plástica, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenha as certificações necessárias pra exercer a profissão. E isso a gente pesquisa até em site, né, tem no site lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o nome de todos os membros, né. Você consegue encontrar pela internet, né, pelo CRM, pelo RQ, que é o Registro de Especialidade, né, então você consegue encontrar essas informações na internet. E o que chama a atenção, até, ainda falando dessa questão, é que a gente também ouviu histórias recentes de profissionais que não eram cirurgiões plásticas, não eram... Exatamente. Nem médicos, né, e que estavam ali, enfim, até enfermeiros, né, que estavam fazendo cirurgia plástica, doutor. Fazendo hipoaspiração, né. Gravíssimo isso, né. E as pessoas às vezes falam, não, mas aí o custo é menor, porque ele vai me cobrar menos que o médico. Gente, mas não vale esse risco. E acaba levando a intercorrências e até mortes. Com certeza. Então é bom a gente pensar, tem que ser médico, tem que ser cirurgião plástica, do membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí a gente tem essa questão também, que eu acho muito importante, que é o local adequado. Doutor, descreve pra gente, então, né, o local, da anestesia, como é que funciona tudo isso. Sim, pra realizar uma cirurgia plástica com segurança, a gente tem que realizar num local adequado que tenha suporte pra fazer toda a cirurgia com segurança, né. Que tenha um suporte, por exemplo, de retaguarda de UTI, que tenha equipamentos adequados pra fazer a cirurgia, que tenha toda a infraestrutura necessária pra fazer a cirurgia com segurança. Hospitalar, né, doutor? Hospitalar, né. Não dá pra ser em clínica. É uma adianta fazer em clínica, que a clínica não tem o suporte de infraestrutura pra poder atender o paciente no caso de uma intercorrência, né. Tá. E aí o paciente acaba sofrendo se acontecer alguma coisa, né. E doutor, eu me lembro que também há um tempo atrás, quando a gente tava falando dessas questões dos locais, logo que começaram a falar, bom, a gente tá no ar há 13 anos, então logo começaram a falar de hidrolipo, minilipo, ah, que era, não, que é uma cirurgia pequena, então pode ser feita em consultório, em clínica. É cirurgia, cirurgia. É cirurgia, cirurgia, né. Tem que ser feito em ambiente hospitalar. Hospitalar. Exatamente. Com anestesia. Com anestesia, né. Com o profissional anestesista também, né, pra exercer a anestesia com segurança. E ele tem que ficar durante todo o procedimento, né. Durante todo o procedimento. Pra também não ter perigo de choque anafilático, enfim, de outras questões ali que são associadas à anestesia. O papel do anestesista é essencial pra cuidar do paciente enquanto ele tá anestesiado. Tá certo. Vou lá e já volto. Eu tô daqui a pouquinho em ter perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV, pra gente discutir mais questões. Aqui que são extremamente importantes. Agora, para tudo que você tá fazendo, que hoje a gente tá naquela sintonia completa. E quando a gente fala aqui dessa empresa, é sintonia mais... Ó, vamos colocar a perguntinha do público daqui a pouquinho, mas eu vou abrir uma terceira caixa que a gente tá aqui, né, indo numa ordem pra falar dessas questões que a gente não pode negligenciar quando a gente decide fazer uma cirurgia plástica, que é o seguinte. Avaliar problemas de saúde. Além de todo aquele check-up, né, doutor, como tem que estar a saúde desse paciente pra ele tá apto a fazer uma cirurgia plástica? O que não pode acontecer, né? O que ele não pode apresentar nesses exames? Geralmente a gente faz uma avaliação pré-operatória, onde a gente classifica o paciente em alguns graus, né, segundo as comorbidades, né, as doenças que o paciente apresenta. Então, o paciente tem que estar com as doenças controladas, né, se ele tiver com alguma doença fora de controle ou fora de uma manutenção adequada, ele já não tá apto pra fazer uma cirurgia plástica. Então, anêmico, uma paciente anêmico não pode. Não pode, né, então ela tem que ter ou não ter doenças, né, ou estar com as doenças controladas. Inclusive diabetes, por exemplo. Inclusive diabetes. Não é uma contraindicação ter diabetes, mas ela tem que estar controlada. Tem que estar controlada. Certo, e aí a gente tá falando nesse assunto, como a gente tá falando de cirurgia plástica e vai ao encontro do que a gente apresentou, dos óbitos, das mortes, que a gente tá, eu acredito que falando da cirurgia plástica, pensando numa questão estética, né? Claro que tem as cirurgias de emergência, que isso muitas vezes não dá pra ser feito, né, doutor, nessa questão de checar a saúde. E tem as cirurgias reparadoras também, de coisas específicas. Mas eu acho que a grande maioria, e o alerta vai pra essas cirurgias estéticas. Certo? Exatamente. E quem tá, assim, com um peso além e quer fazer, por exemplo, uma lipoaspiração? Geralmente a gente tem uma nota de corte ali, segundo o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Tá. Que ele é calculado segundo o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Ele dá um número, né? Esse número a gente tem uma nota de corte, um número de corte, segundo o qual, acima dele, a gente sabe que tem mais complicações, né? De pós-operatório. Tem mais abertura de ferida, infecções, né? É, necrose. Então, a gente, se a gente tem um paciente que tá fora do peso, ou seja, ele tá acima de um IMC, acima do qual a gente tá... Pode fazer a cirurgia, sim. A gente não aconselha, a gente aconselha emagrecer primeiro. Tá, perde o peso primeiro. Perde o peso primeiro, pra chegar num IMC adequado, e aí, assim, a gente faz a cirurgia. Perfeito. Já já tem perguntinhas do público na rouba, podemos colocar? Então, já, prontinha, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Cláudia, um beijo, obrigada. Blefaroplastia pode ser feita por oftalmologista em clínica, ou tem que ser feita por cirurgião plástico em hospital? Que pergunta maravilhosa, Cláudia. Polêmica, mas é uma pergunta muito boa. É, é complexa. Blefaroplastia pode ser feita por oftalmologista, porque eles têm uma especialidade de plástica ocular, né? Ok. Então, atualmente, blefaroplastia pode ser feita por um oftalmologista que tem essa subespecialidade, né? Tá. Mas fazer em clínica já fica em cima do muro, né? A gente aconselha a fazer, por exemplo, num hospital, num padrão day hospital, que o paciente interna no dia e tem alta no mesmo dia. Ah, isso é possível também. Isso é possível. Então, é preferível que o paciente interne num hospital que tenha internação dia, né? Ele interna no dia e sai de alta no mesmo dia. A idade do paciente também conta nesses casos, né, doutor? Também conta. Quanto maior a idade, maior o risco, né, também. Tem que prestar atenção. Vou colocar mais uma perguntinha, olha lá. Maria, um beijo, obrigada. Cirurgia feita com anestesia local e sedação também deve ser feita em hospital ou pode ser feita em clínica? Doutor, alguma cirurgia plástica pode ser feita com anestesia local e sedação? Pode. A completar a pergunta dela. É, pode, né, a gente faz várias cirurgias com anestesia local e sedação, né, pequenas cirurgias, né, cirurgias, algumas cirurgias de face, né, cirurgias no lábio, cirurgia na orelha, né, a gente pode fazer com anestesia local e sedação, né, correção de cicatrizes, mas é preferível que o paciente faça num hospital dia, né? Também, né? Que tem estrutura pra, se o paciente tiver uma complicação. Porque a gente injeta anestésicos locais que tem toxicidade cardíaca. Entendi. Então, se o paciente tiver uma complicação, ele tem infraestrutura pra suporte, né? E doutor, quando você cita procedimentos menores, a gente tá falando de, por exemplo, colocação de fios, bioestimuladores, preenchimentos... Isso já não é cirurgia, né? Não é, é procedimento. É um procedimento estético que pode ser feito em clínica, né, já não é uma cirurgia. Mas, o ambiente hospitalar é extremamente importante, independente da questão da anestesia, então. Se é sedação, enfim, tem que ser num hospital, mesmo que seja um hospital dia. Mesmo que seja um hospital dia. Tá, está atento, então, a esse ambiente. Tem mais, Glaucia? Vamos pra próxima? Vamos lá. Riscos do procedimento. Então, todo paciente tem que saber, né? Quais são os riscos do procedimento. Isso é super importante. A gente sempre reitera pros pacientes os riscos relacionados ao procedimento, né? Pra ele pesar os riscos e benefícios, né? E decidir se ele tá apto pra fazer o procedimento, né? Pesando os riscos e os benefícios, né? Porque todo procedimento tem riscos. Nesse caso que aconteceu com as mesas, né? Você tá um, tá? Acho que o da Luana, enfim, que teve parada cardíaca, etc. Depois eu acho que teve embolia também. Esse risco, doutor, ele é aumentado quando, enfim, a gente já apresenta algo antes, né? Naqueles exames. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Se o paciente já tem alguma doença prévia, né? Algum fator de risco, isso aumenta o risco do pós-operatório de ter complicações. E isso a gente comunica o paciente, né? Então, a gente comunica que ele tem um risco aumentado. E aí o paciente, ele vai pesar isso, né? Se ele vai decidir se ele vai fazer a cirurgia ou não. Sendo que é uma cirurgia estética, né? Então, sendo uma cirurgia estética, ele vai decidir se ele vai fazer o procedimento mesmo com risco aumentado. Aumentado. E doutor, eu ia te perguntar o seguinte. Quando a gente tá falando também da associação de algumas cirurgias que podem levar mais tempo num centro cirúrgico. Exatamente. Como hoje isso tem, é adequado assim? Tem um número limite de horas ou isso é claro que é uma prática individual de cada médico? Quanto pode ser retirado quando a gente fala da questão da gordura numa lipoaspiração? Existem alguns parâmetros que são regulamentados pelo CFM para a lipoaspiração. Então, pode ser retirado até 7% do peso corporal na lipoaspiração com infiltração de adrenalina. Tá. Então, em volume, até 7% do peso corporal. E cirurgias combinadas, quando você combina as cirurgias, também é regulamentado que você pode operar o paciente em até 40% de superfície corporal. Eles não aconselham que você opere um paciente operando mais do que 40% de superfície corporal. Tá. Isso aí é desaconselhado. Então, se você tiver uma complicação no paciente que você operou ele com mais de 40% de superfície corporal, né? Então, você assumiu o risco. O risco. Entendi. Então, por exemplo, a gente pode combinar uma colocação de prótese... Com uma lipoaspiração. Com uma lipoaspiração. Isso. Tá. Até um limite de 40% de superfície corporal operada. Operada. E isso, doutor, tá tudo combinado antes da cirurgia. O paciente entra já sabendo o que vai acontecer. Exatamente. Certo? Não temos surpresas ali. Ele tem um termo de consentimento que o paciente assina, né? Que a gente passa para o paciente, informa, um termo de esclarecimento de todos os riscos e o paciente fica esclarecido e assina e fica ciente. Tá certo. Vou para a última caixinha e já já a gente fecha com perguntinha do público, que a última diz o seguinte. Respeite o pós-operatório. Grande parte dessa história é responsabilidade do médico, enfim, de questões ali. Mas, também tem do paciente, né, doutor? O que pode acontecer? O que pode ser algo aí que não deve ser feito nessa parte? A gente costuma falar que 50% do resultado de uma cirurgia plástica é do pós-operatório, né? Um pós-operatório bem conduzido leva a uma cirurgia bem sucedida, né? Então, a importância do pós-operatório é fundamental, né? Então, a utilização das malhas compressivas de forma adequada, a utilização das meias antitrombo para evitar o risco de trombose e, assim, evitar o risco de embolia pulmonar, né? Pelo tempo adequado, né? As drenagens, né? As drenagens linfáticas que ajudam a diminuir o edema, o manuseio dos drenos, né? Que ajudam a tirar o líquido que acumula debaixo da pele, o cuidado com as feridas para evitar o risco de infecção, evitar o risco de infecção nas mamas, evitando, assim, a exposição dos implantes. Então, assim, é uma série de coisas de pós-operatório que dependem muito do paciente e da relação médico-paciente. É, e ir nas consultas, né, doutor? E ir nas consultas. Tem que, assim, logo após uma cirurgia plástica, a consulta ali, né, depois que o paciente sai do hospital e tal, ela é bem próxima, então tem que ir nas consultas, né, gente? Porque eu já vi cada coisa e, como você falou, do cuidado com os curativos ali, pode dar bactéria, né? Pode virar uma infecção séria. Exatamente, a gente passa antibióticos no pós-operatório, mas mesmo assim o manuseio com as feridas, né, é fundamental o paciente saber manusear, né, e o primeiro banho, como tomar, como limpar as feridas, né, então a gente tem até uma equipe, né, em parceria de pós-operatório para ajudar nisso, porque às vezes o paciente não sabe lidar com o pós-operatório. Não consegue fazer sozinho. Não consegue fazer sozinho. É importante esse tipo de apoio, né, e ensinar, enfim, porque é realmente parte fundamental. E para fechar, doutor, em quanto tempo, enfim, independente da cirurgia, né, que for, se vai ser uma lipo, se é ali prótese, se é no nariz, enfim, é sempre assim, seis meses para a gente ver o resultado final? É, o resultado final é uma coisa assim, mais... É individual? É individual de cada cirurgia, né, mas lipoaspiração a gente costuma falar em nove meses. Mais ainda. Isso é para alinhar a expectativa, aquela frase que eu sempre tenho, que é alinhar a expectativa. E os pacientes ficam ansiosos, né, pelo resultado final, mas com um mês diminuiu 50% do edema, com cinco meses diminuiu já 90% do edema, mas com nove meses é resultado final. Olha que maravilha, e tem que se cuidar nesses nove meses para, de repente, não ganhar peso, né, fazer a outra parte que entra no pós-operatório para ter o resultado ali. Então, em nove meses dá para dizer que é resultado final. Tá aí, gente, é uma expectativa realmente de um tempo que a gente tem que estar preparado, né, e eu vou agradecer o doutor, o doutor Tácito Ferreira, ele é cirurgião plástico, e vocês encontram lá no Instagram, no arroba doutor abreviado tácito.f. Isso. Certo? Arroba doutor abreviado tácito.f, lá tem todo o trabalho dele, obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, Carol. E que a gente consiga, então, ajudar muita gente, né, tomar todo esse cuidado, que daí o sucesso é maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, doutor. Eu que agradeço.